Atenção! Interrompemos sua programação aqui no YouTube, para uma notícia urgente. Câmara dos Estados Unidos, faz audiência pública sobre OVNIs. Mas primeiro, já se inscreva no canal, se você não é inscrito. Ative o sininho de notificação. Para ficar por dentro de tudo que rola no Brasil, e no mundo, aqui, nesse canal que é supimpa. Então, sem mais delongas. Bora pro vídeo! Roda a vinheta! Pois é meus amigos e minhas amigas. Ultimamente, quando a gente menos espera, surge uma notícia para nos deixarmos preocupados. Dessa vez, Câmara dos Estados Unidos, fez audiência pública sobre OVNIs pela primeira vez em mais de 50 anos. A sessão é a portas fechadas, algo que já vem acontecendo regularmente. Agora, o principal objetivo dessa que foi a primeira audiência pública mais cedo aqui, em mais de meio século, e que acontece aqui na Comissão de Inteligência da Câmara, não é discutir a possibilidade de vida extraterrestre, mas analisar se os eventos misteriosos ameaçam a segurança nacional dos Estados Unidos. Se, por exemplo, adversários como a Rússia ou a China podem estar desenvolvendo algum tipo de tecnologia de última geração aqui no espaço aéreo americano, sem que os Estados Unidos saibam. Deputados dos dois partidos, Cecília, disseram que esses fenômenos são sim uma ameaça à segurança nacional, são reais e precisam ser tratados com seriedade e não como algo do campo de ficção científica. Na abertura, o presidente da sessão, o deputado democrata André Carson, disse que por muito tempo o estigma atrapalhou as análises de inteligência, com pilotos até tendo vergonha de relatar às autoridades, aos superiores, o que eles viram. Agora, o presidente da Comissão de Inteligência da Câmara também apontou para um outro problema, ele defendeu a transparência, falou que o governo tem responsabilidade de compartilhar o máximo que puder com o povo americano, já que o sigilo excessivo só gera desconfiança e especulação. E o vice-diretor de inteligência naval dos Estados Unidos, Scott Bray, que foi um dos dois, uma das duas autoridades do Pentágono que prestou depoimento, respondeu as perguntas dos deputados, ele respondeu que a ordem é que os pilotos relatem absolutamente tudo o que eles observarem, mas ele explicou que nem tudo pode ser compartilhado por questões de segurança, e que leva muito tempo para entender esses fenômenos. Essa audiência, Cecília, está tomando como base um relatório que o Pentágono divulgou em junho do ano passado, então há 11 meses, com mais de 144 fenômenos aéreos misteriosos, não identificados, que foram observados e reportados por militares americanos de 2004 até 2015. E vídeos capturados por esses militares mostraram objetos voadores com formas, velocidades e manobras que desafiam as tecnologias da aviação, também as leis da física. Os militares só conseguiram explicar um desses fenômenos, mas 143 continuam um mistério. E esse relatório concluiu, na época, que os fenômenos não fazem parte de nenhum projeto secreto do governo americano, mas afirmou que mais dados são necessários para determinar se podem fazer parte de algum programa de adversários estrangeiros, como da China ou da Rússia. E o Pentágono também não fala em atividade extraterrestre, mas também não descarta essa explicação, Cecília. Depoimentos de pilotos militares e civis justificam preocupação de congressistas em relação a possíveis perigos à segurança nacional. Um subcomitê da Câmara realizou hoje, a primeira audiência pública no Congresso sobre objetos voadores não identificados. Os famosos, OVNIs. Com depoimentos de dois altos funcionários da Inteligência de Defesa. A audiência ocorre após a divulgação, em junho passado, de um relatório solicitado pelo Congresso sobre fenômenos aéreos não identificados. O vídeo, de apenas 18 segundos, traz algum tipo de equipamento de visão noturna captando alguns objetos triangulares, pairando sobre o convégio em navio da Marinha Americana. Em entrevista ao site Mystery Weary, especialista em OVNIs objetos voadores não identificados, a porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Suigol, afirmou que o vídeo foi feito por oficiais do navio, Rousseul, e que os objetos se comportavam como pirâmides voadoras. Eles se certificaram de que isso não é algo que possuímos, isso não é algo de um militar estrangeiro, e que eles, estavam se comportando de maneiras que não esperávamos, disse Corbel, citando fontes no governo americano, ressaltando que os objetos não eram aerodinâmicos. Na postagem, Jeremy Corbel compartilhou o vídeo afirmando que a Marinha dos Estados Unidos havia fotografado e filmado OVNIs em forma de pirâmide. Veja o vídeo. O documentarista afirma que o vídeo foi feito em julho de 2019. Inicialmente, os objetos foram descritos como drones. No ano passado, o Pentágono divulgou, oficialmente, três vídeos filmados por pilotos da Marinha Americana que mostram objetos voadores não identificados. Na gravação é possível ouvir a reação das pessoas que estavam filmando, que parecem assustados com a velocidade de movimento dos objetos. Veja. O relatório não fez inferências, dizendo que os dados disponíveis são em grande parte inconclusivos e observando que informações limitadas e inconsistentes são um desafio para a avaliação de fenômenos desse tipo. Mas o documento os deixa claro que a maioria dos fenômenos relatados representa objetos físicos. A avaliação concluiu que os objetos não fazem parte de tecnologias secretas dos Estados Unidos, e que atualmente faltam em dados para indicar que qualquer fenômeno aéreo não identificado, faça parte de um programa de coleta estrangeira ou indicativo de um grande avanço tecnológico por um adversário em potencial. Será que estamos sendo vigiados por seres de outro planeta? Será que é alguma tecnologia desconhecida de algum país, que representa ameaças aos Estados Unidos? Comentem aí. Você as tire em suas próprias conclusões. Bom amigos e amigas, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se não gostaram, não tornem aí. Mas se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação. E lembre-se, o Palmeiras não tem mundial. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí